MÚSICA 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 para cumprir essa mitzvah, a Torah fala os homens, as mulheres as crianças e os estrangeiros também que moram com vocês a Torah também pergunta para que as pessoas tem que ir cumprir essa mitzvah, então a Torah responde que é para desenvolver o nosso irat chamayim o nosso temor a Deus, então justamente essa leitura do Sefer Dvarim, isso servia para as pessoas vão agora ter mais temor a Deus, vão cumprir as mitzvah com mais seriedade com mais cuidado mas aqui surge uma grande pergunta o Rashi, comentarista da Torah ele fala, olha, os homens eles estão obrigados a cumprir as mitzvah eles tem que ir, as mulheres também estão obrigadas a cumprir as mitzvah e até os estrangeiros que vivem na terra de Israel, eles também tem muitas obrigações de cumprir mitzvah da Torah, mas a gente sabe que as crianças estão isentas de cumprir a Torah, então por que que as crianças também tem que ir na mitzvah de Raquel então responde o Rashi para dar shud, para dar mérito para os pais, o pai que levar o filho lá para Jerusalém para já começar a colocar no coração do filho o temor a Deus, a seriedade no cumprimento de Torah e mitzvah esse pai, ele recebe um grande mérito, mas nossos sábios fazem uma pergunta incrível, se os pais estão indo, as mães estão indo e os estrangeiros também estão indo, com quem iam ficar as crianças, não tem com quem deixar as crianças então as crianças são obrigadas a ir até o Beit Hamidah junto com os pais, então quer dizer os pais não tinham outra escolha é uma coisa que eles estão obrigados a fazer então por que que mesmo assim eles recebem o mérito de levar os filhos então daqui os nossos sábios trazem um fundamento incrível que demonstra o amor que Deus sente pelo povo judeu mesmo nas coisas que a gente é obrigado a fazer na vida a gente pode fazer da maneira como Deus pediu e receber uma recompensa por isso olha que incrível todos os nossos atos cotidianos coisas que a gente é obrigado a fazer se eu fizer da maneira correta eu vou receber uma recompensa por isso qualquer pessoa a que ficar sem comer ele vai morrer a gente tem uma obrigação de comer na vida mas se eu comer comida kasher se eu fizer brahá antes de comer para pedir permissão para Deus se eu fizer uma brahá depois de comer para agradecer a Deus pela comida se a gente sentar na mesa com santidade falar coisas bonitas na mesa coisas com santidade e não ficar falando lachonará na mesa toda a mordida que eu estou dando na comida isso é uma mitzvah olha que incrível tem outras mitzvotas interessantes se vestir a gente é obrigado a se vestir para sair na rua mas a Torá ela mandou a gente se vestir com tzniut com recato existe uma maneira correta de se vestir começar pelo lado direito depois pelo lado esquerdo a gente vai vestir uma blusa vai vestir um terno primeiro veste a manga direita e depois a manga esquerda existe uma maneira correta da gente se vestir outra mitzvah olha que mitzvah incrível mitzvah de dormir quem não gosta de cumprir essa mitzvah como que dormir pode ser uma mitzvah se eu deitar porque eu estou cansado e eu desabo na cama não tem mitzvah nenhuma mas se antes de dormir eu pensar olha eu quero descansar o meu corpo para poder acordar de manhã poder fazer meu trabalho poder servir a Shem poder acordar com energia para a Shacharit uau cada segundo de sono se transformou numa mitzvah a gente é obrigado a dormir quem não dorme a pessoa vai morrer vai enlouquecer a gente é obrigado a dormir mas dormindo da maneira correta com as intenções corretas isso se transforma numa mitzvah e até mesmo olha que incrível ir ao banheiro parece um ato animal mas o Yehudi que ele vai no banheiro e quando ele sai do banheiro ele faz uma brahá chamada Asher Yatsar ele agradece a Shem ele reconhece a perfeição do corpo humano o corpo funcionou de uma maneira incrível e o que tinha que abrir abriu o que tinha que fechar fechou uau olha quanta perfeição tem no corpo humano eu transformo até mesmo esse ato de usar o banheiro no momento de santidade e de conexão a Shem tudo que a gente faz na vida existe a maneira correta e a gente pode receber uma recompensa por isso isso é uma demonstração do quanto Deus ele ama a gente o grande problema é que a gente vive no mundo material a gente acaba ficando tão entretido com as necessidades materiais que a gente acaba esquecendo as necessidades espirituais a gente tem mitzvot em tudo que a gente faz na vida mas a gente está tão entretido no dinheiro que a gente precisa ganhar nas necessidades aqui desse mundo material que a gente esquece infelizmente da nossa vida eterna a gente se preocupa com nossos 70 80 120 anos nesse mundo e a gente esquece qual vai ser o nosso sustento depois dos 120 anos na nossa vida eterna olha que história incrível teve uma vez um jovem americano ele estava na faculdade mas ele decidiu que ele quer para Yeshiva e ele foi para Yeshiva do Aaron Kotler Zeher Tzadik Livraha e ele estava estudando uau e ele começou a gostar do estudo da Torá ele nunca tinha estudado Guemará e Rumash ele estava lá o dia inteiro numa alegria incrível ele tinha combinado com o pai ele trancou a faculdade ele combinou seis meses eu volto para terminar a faculdade mas ele gostou tanto ele ligou para o pai falou pai por favor posso ficar mais seis meses o pai já não gostou muito o pai estava preocupado o filho tem que estudar tem que ter uma boa profissão ele falou filho olha tudo bem mas seis meses não tem mais conversa depois disso você vai voltar o filho passou mais seis meses uau cada dia o amor dele pela Torá aumentava ainda mais e ele não quer ir embora terminou aqueles seis meses ele não quer ir embora ele liga para o pai o pai fala olha não quero conversa eu estou indo aí te buscar você não vai voltar por bem vai voltar por mal o pai viajou o pai começou a empacotar as malas do filho falou filho vamos embora mas antes de ir embora a Karatatov Baruch Hashem ele quer agradecer o Rosh Hashivah ele foi falar com o Ravaron Kotler para agradecer um ano que ele cuidou do filho dele ele viu como o filho estava bem cuidado o filho estava feliz ele falou olha Rabino eu estou vindo aqui para te agradecer o Ravaron Kotler perguntou para ele por que você está levando o teu filho embora por que você não deixa ele aqui mais um tempo estudando Torá então o pai virou e falou assim Rabino acorda Rabino a gente está na América se meu filho não fizer uma boa faculdade se meu filho não se preparar bem ele não vai conseguir sustento com o que ele vai viver Rabino o Ravaron Kotler ele virou para esse pai e falou pai presta atenção se teu filho não tiver Torá e Mitzvot com o que ele vai morrer com o que ele vai viver a eternidade dele quer dizer a gente se preocupa tanto com 70 80 anos nesse mundo e a nossa vida eterna a gente deveria se preocupar muito mais então Bezrat Hashem olha quantas oportunidades da gente poder crescer em todas as áreas da vida tudo o que a gente é obrigado a fazer existe uma maneira correta quanto mais a gente estudar quanto mais a gente se conectar com Hashem mais a gente vai poder estar fazendo Mitzvot e alimentando para sempre a nossa vida eterna Shabbat Shalom Mitzvot